Música Que bom ter você aqui no meu canal e saiba de algo, a palavra que você está prestes a ouvir, ela tem o poder de transformar a sua vida e de alinhar os seus passos ao propósito que o Senhor tem estabelecido sobre você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e de compartilhar essa palavra também com quem você ama. Que o Senhor te conduza em triunfo e que Ele garanta para você a vitória. A minha mãe, quem tem mais tempo para me ouvir diz amém. A minha mãe era muito católica, nada contra viu, amo todo mundo, tudo certo. E eu desde pequeno já não gostava, e o padre detestava que eu chegasse na igreja. Porque eu atrapalhava a missa dele todinha do show que eu dava chorando. Chorava indemoniadamente. Meu pai um dia teve a brilhante ideia de me pegar na igreja e me levou para o zoológico. E no zoológico de João Pessoa, irmão, só tinha um casal de jumento na época. Essa era a grande atração. Mas naqueles dias havia chegado um casal de macaco prego, então era assim. A Disneylândia. Nós fomos ver os diabos do macaco prego. E eu que sempre fui um menino muito santo, muito comportado, muito quieto. Fui brincar com os macacos prego. Um macaco prego agarrou meu braço. Enrolou o rabo no meu braço. Enquanto o desgraçado do outro mordia meu dedo. Antes eu tivesse ficado na missa. Meu pai usava aquelas carteiras. Chamadas capanga. E ele disse para o moço do zoológico que chegou lá. Abre aí. O moço disse, eu não posso acabar de chegar. É a grande atração da cidade. Ou você abre ou eu mato você primeiro. Depois eu mato os macacos. Ele fez, bem, entre eu e os macacos. Ele abriu. Irmão, era carteira para um lado, macaco para o outro. E meu dedo sangrando e eu gritando. Aquela confusão e minha mãe rezando. Um dia ela vai lá na comunhão, recebe a hóstia. Volta para o seu banco, ajoelha para rezar. E começa a cantar uma música de adoração a uma outra pessoa que não era o Senhor Jesus. E ela disse que uma voz falou com ela e disse. Quem morreu por você? Ela disse, Jesus? E por que estão cantando música para uma outra pessoa? E ela disse que naquela hora, ela fez um compromisso com Deus. Não venho mais na igreja. Agora eu vou ficar em casa e vou ler a Bíblia de capa a capa. E ela começou. Ela vendia Natura, ainda vende. Pode comprar com ela, viu? Ela anota no caderno, irmão, que é o caderno e o livro da vida. Quem fica devendo é riscado no caderno dela e no livro da vida também. E nessa clientela toda, tinha uma senhora que conhecia Jesus. E naquelas conversas de quem está comprando e quem está vendendo. A mulher vai conversando. E ela tinha uma cliente que era aposentada da Caixa Econômica Federal. Que aquela mulher conhecia Jesus. E de uma forma despretensiosa, aquela mulher começou a discipular a minha mãe. E todas as dúvidas que a minha mãe tinha, ela perguntava para aquela senhora. E aquela senhora esclarecia a dúvida da minha mãe a respeito da palavra de Deus. Um dia minha mãe acordou no meio da noite. Porque ela ouviu uma voz que dizia assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela acorda desesperada, olha para o meu pai, meu pai está dormindo. Ela olha para a casa, a casa está apagada. Silêncio absoluto. Coração acelerado. Ansiosa para o dia amanhecer. Para ligar para aquela cliente. E entender o que estava acontecendo. Ela liga para a cliente e diz, olha. Eu ouvi uma voz que disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que está acontecendo? Ela diz, abre aí. Lá está escrito. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao pai. A não ser por mim. O tempo passa. Nós mudamos da casa onde morávamos. Fomos para um apartamento. Nós morávamos no 101. No 104. Tinha um casal. O André e a Dona Rosa. Dona Rosa, irmão, uma baixinha. Mas pensa numa baixinha braba. Endemoniada. Nível hard. O André policial civil. Bravo do lado de fora. Andava armado. Matador de gente. Mas quando chegava em casa, quem mandava nele era Dona Rosa. Meus pais têm a brilhante ideia de passar o Réveillon de 94 para 95 com essa família maravilhosa, abençoadíssima. Irã e Iraque. A Dona Rosa cozinhava bem numa medida assim extraordinária. Cadê minha mãe? Está por aqui? Está lá no café. Depois vocês perguntam para eles a conversa. A Dona Rosa diz. Deixa comigo que eu vou fazer a comida inteira. E ela faz a comida inteira. E vai chegando a noite. E a gente, aquela mania, né? Vou nem almoçar hoje. Quem já fez isso diz amém. Eu faço isso até hoje. Vou nem almoçar. Hoje eu vou acabar com tudo. Vai chegando a noite, irmão. A Dona Rosa e o André brigam. E ela diz. Não vai ter ano novo. Não vai ter nada. Eu vou fechar a porta e vou é dormir. E a gente que não tem nada a ver com essa briga. Senhora fez a comida. Desgraçada. Vai acabar com ano novo o nosso. Mata ele. Mas não mata a gente de fome. Eu fiquei sem almoçar. Não teve comida. O André e meu pai ficaram lá na calçada do prédio bebendo. Olha que maravilha. Eu tinha ganhado do Papai Noel uma bicicleta grande. Eu já era um rapazinho. E o André fala. Noaldo, me empresta a bicicleta do Bruno. Eu quero ir na praia. Quero esfriar a cabeça. Ele pega a abençoada da bicicleta e vai lá na praia e volta. E quando ele volta de manhã cedo. Ele vai no banheiro e toma banho. Ele vai para o quarto e troca de roupa. Ele pega a arma. Se senta na sua cama. E dá um tiro na sua cabeça. Meu pai ouviu o tiro. Minha mãe ouviu o tiro. Corre lá. Dona Rosa está gritando. Todo mundo desesperado. Naquela confusão de família. De curioso. De polícia. De investigação. De tudo. Uma mulher que morava no 105. Dona Doura. Não tinha elevador. Tinha escada. Ela sobe nos degraus da escada. E ela disse. Este. É o fim. De todo homem. Que não tem Deus. No coração. Meu pai tinha um Cristo crucificado na cabeceira da cama. Bem grande. Terço de um lado. Terço do outro. Mas ele olha para dentro do coração dele e diz. Eu não tenho certeza se ele está dentro do meu coração. Vamos lá no apartamento da Dona Doura. Rápido. Que eu não quero ir pelo mesmo caminho do André. Que história é essa? Que esse é o fim de todo homem que não tem Deus no coração. Ela disse. Você precisa conhecer o amor de Deus. E o plano que ele tem para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê. Não resolva a sua vida com a morte. Mas tenha a vida eterna. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Eu quero ter essa vida. Eu não quero morrer. Então vamos lá na igreja. E nós chegamos dia 7 de janeiro de 1995. Era um domingo. Domingo de manhã a gente foi para a praia. Despedida de solteiro. Porque daqui a pouco a gente vai casar com o Senhor Jesus. Mas vamos para a despedida de solteiro. Vamos para a praia. E foi uma família conosco. E meu pai contou toda essa história do André e da Dona Rosa. E o outro amigo dele disse. Eu também não quero ir pelo mesmo caminho do André. À noite eu vou junto com vocês para a igreja. Eu também quero essa vida. À noite nós estamos lá. Enche o banco inteiro as duas famílias. O pastor prega. No final ele faz o apelo. Meu pai levanta a mão. Minha mãe levanta a mão. Eu não sei o que está acontecendo. Eu também levanto a mão. Minha irmã também levanta a mão. A família também levanta a mão. E a gente vai lá para frente a joelha. E o pastor chega na minha mãe. Coloca a mão na cabeça dela. E diz. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. E ninguém vem ao pai. A não ser por mim. Eu espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. E não permita que nenhuma situação ou circunstância venha roubar a fé que ela gerou em você nesse instante. Tenha certeza que o Senhor está com você e que Ele é o mais interessado para que você possa avançar e viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe.